Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Risperidona. Sintetizado em 85, ele tem as marcas Respidon, Risperdal, Risperidon e Ris. Ele é um antagonista do sistema dopamina e serotonina e um dos antipsicóticos atípicos de menor custo. Ele bloqueia o 5HT2A, melhorando sintomas negativos e cognitivos. Bloqueia também receptor D2, mas em região mesolímpica, melhorando sintomas extra piramidais e também hormonais. E bloqueia também alfa-1 e 2, piorando sintomas de hipotensão e cansaço. Indicado para esquizofrenia, esquizoafetivo, transtorno bipolar, fase maníaca e manutenção e espectro autista. Tem pico de concentração de 1 hora, biodisponibilidade 100%, meia-vida de 20 a 23 horas, podendo utilizar uma vez ao dia. Equilíbrio de 1 a 3 dias e enzimas 2D6. Início de 2mg, sendo meio idoso, máximo de 16, mas dose em cima de 10 não aumenta eficácia. Causa catizia, hiperprolactinemia e distonia, contraindicado na gravidez, lactação, insuficiência renal e hepática.